A Super Semana do FC Mobile está a caminho do game, né? Provavelmente na quarta-feira ali começam as atividades em cadeia, uma atrás da outra aqui dentro do nosso joguinho. E nesse vídeo aqui vamos trocar uma ideia sobre essa situação. Vamos falar também sobre questão aí do evento TOTS, que já sabemos que cada vez mais está próximo aqui da temporada, né? Como eu disse pra vocês ali num vídeo no canal secundário sobre a questão ali de vender ou não a equipe. Se você quiser saber, passa lá. E é isso, meus amigos. Deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários qual a sua expectativa pra essa semana. Até porque é aquele papo, né? Temos última atualização com o último time do evento Centuriões, temos a chegada das semifinais da Liga dos Campeões com pacotes bugados e inclusive temos também a jornada de heróis que vai ganhar renovação nessa semana. Provavelmente com quatro novos jogadores aí disponíveis pra comunidade resgatar. Começando aqui, galera, trocando uma ideia com vocês sobre o evento dos Centuriões, ainda não sabemos se a EA vai trazer um quarto time, né? Mas sabemos aí que geralmente a produtora utiliza esses eventos fantasia pra atualizar cartas de jogadores ali que talvez não vão aparecer no médio e curto período de tempo. E se a gente analisar ali que o próprio evento TOTS não deve dar prioridade pra alguns jogadores, é bem provável que a última semana do evento Centuriões, ao contrário do evento da Major League Soccer, também ganhe alguma seleção ou algum time final. Talvez com mais alguns icons, não vai ter talvez aqui uma aba em específica nova, mas diretamente, pelo menos ali pra equilibrar o jogo a nível de ger. E vale lembrar que hoje, meus amigos, temos aí a troca 9-3 a 9-7, né? Que é aquela troca que dá destaque pra jogadores da última seleção ou do último time. No caso, vai ser uma troca que vai dar destaque a Cantona, vai dar destaque ali a carta do Miller e a jogadores que foram lançados na última quarta-feira. Sobre o evento da Liga dos Campeões, turma, a certeza é, né? Aqui o acesso ao CL semanalmente a gente tem ali como destaque. Eu acredito que, inclusive, é um bom farm de joias pra quem já tá visando o evento TOTS. Só que o porém, galera, é que provavelmente podemos ter um novo passo das semifinais chegando na quarta-feira, além de uma nova aba de semifinais também. Dando destaque pra jogadores ali dos confrontos da penúltima etapa da competição de clubes europeus, né? Talvez ali jogadores de destaque pra Paris Saint-Germain e pra Borussia, e também jogadores de destaque pra Real Madrid e, inclusive, né? Pra equipe do nosso todo-poderoso Bayern de Munique. Fora que ainda temos ali a chance dos packs bufados, né? Lembra dos pacotes ali que a gente teve no início do evento que eles empolgaram a comunidade por virem com grandes cartas ali de jogadores de maneira gratuita? Pois bem, ó, temos uma missão de semifinais aqui e temos um pacote elite, o que dá a entender que vamos ter aí alguma atividade voltada a essa fase da competição. Espero de verdade que tenha alguns jogadores ali lançados de geral alto que possam ser obtidos gratuitamente. Lembrando, né, há alguns dias atrás eu trouxe um conteúdo pra vocês falando sobre a questão ali das semifinais, que o Sapuri te adiantou que teríamos ali jogadores de geral 96 lançados. Hoje é dia de final no campeonato italiano, onde o Milan recebe em casa a equipe da Inter de Milão. E eu tô aqui na 1xbet, que é o melhor lugar pra você que gosta de faturar fazendo aquela fezinha, é claro, né, meus parceiros, pra fazer a boa. E o melhor, né, pra fornecer aquele cupom muito top com o código aqui do canal, que é INVICTOS1X, pra você multiplicar o seu depósito e poder brincar nas mais diversas modalidades. Link na descrição e no comentário fixado. E hoje, rapaziada, eu vou de zebrinha, né? Eu gosto de ver o circo pegar fogo, né? Eu vou apostar aqui que o Milan vence essa partida de hoje, manos. Vou colocar aqui 15 pratas, apesar de eu acreditar que a Inter aí vai praticamente se sagrar campeã, mas é porque eu quero que as coisas aí tomem outros rumos. Comenta aí nos comentários qual a sua opinião e vale lembrar pra vocês que aqui na 1xbet tem vários campeonatos pelo mundo, só que é importante sempre ressaltar. Pra brincar aqui na 1xbet, você precisa ter 18 anos, ler os termos e ter muita responsabilidade. E em hipótese alguma, colocar aquela grana que vai fazer falta pra você. Nós estamos falando de aposta e não de investimento. Você tá tanto sujeito a ganhar quanto sujeito a perder. Então tem que ter juízo. E por último, tropa, nessa situação de atualização que a gente vai ter ali até quarta-feira, eu trouxe pra vocês aí uma informação quentinha, que teríamos lançamento de novos heróis por aqui. Agora resta saber se vão ser só esses heróis 9-3 ou se vamos ter esses heróis upados de Ger. Talvez ali no Ger 9-4, Ger 9-5 ou então alguma outra leva junto. Daquelas cartas de background laranja, né? Que acenderam ali até o Ger 9-7. Como exemplo de Lúcio, como exemplo de Ginola, entre outros jogadores. Um dos jogadores confirmados que temos pra essa atualização é o Kanu, que ele foi ali vazado pelo Artemi e também pelo Sapuri. E agora seguindo aqui, falando da sequência dessa super semana, vamos falar de evento TOTS. Que na semana passada, vocês viram que tivemos ali o lançamento do evento TOTS lá nas plataformas de console. De uma maneira bem diferente, né? Tivemos ali os TOTS Live, tivemos ali a votação da Bundesliga aberta também. Só que no dia, tropa, não tínhamos ali uma prévia de data que essa votação se encerraria, né? E agora, galera, aqui no site da votação, tá aparecendo ali que os TOTS da Bundesliga vão ser lançados ali no próximo dia 3 de maio pra consoles e outras plataformas. E isso leva a entender, meus amigos, que pelo menos ali até o meio dessa semana, essa votação aqui estará em aberto. Pra você que não votou, eu vou deixar o link aí na descrição e no fixado, né? É só você escolher um 11 da Bundesliga aí escolhendo cartas aí por zona do campo, goleiro, defensores, meio-campistas e atacantes pra poder eleger aí os melhores da temporada, né? E sempre vale lembrar aquilo que eu comento com vocês, né? Use critério variado, que eu acho mais válido. Jogadores ali que você já conhece a gameplay, jogadores que realmente foram bem ali na temporada da Bundesliga e inclusive, né? Até mesmo jogadores ali que são do teu apreço, são jogadores que você gosta na vida real. Que podem ser que sejam cartas eleitas e você possa desfrutar delas dentro de uma gameplay no futuro. Mas enfim, galera, falando dessa situação de votação, foi falado também, rapaziada, que nem todas as ligas vão ter votação. E isso pode impactar diretamente o nosso FC Mobile, né? Principalmente porque sempre sabemos que nós estamos há uma semana atrasada em relação às outras plataformas. Vamos voltar lá pro X pra gente ver algumas coisas. E primeiramente, meus amigos, entre as novas informações passadas pelo Sapurit, uma delas é que a gente vai ter uma carta do Bajo de geral 9-3, né? Que seria uma promoção meio aos moldes aquela que a gente tem do Best lá dentro da loja dos Centuriões. Uma cartinha meio que de evento pra aquela galera pagar aquela ofertinha bem barata e ter uma cartinha ali de um meio armador. E também, rapaziada, o mesmo, trouxe pra gente aqui a confirmação da prévia ali na live da sexta-feira. Só que, porém, galera, lembra que eu falei com vocês que provavelmente algumas ligas a gente poderia não ter votação? Pois bem, o Sapurit, ele informou que a prévia da EPL, que no caso é a Premier League, aconteceria nessa live de sexta-feira, mames. Então, tudo leva a crer que a Premier League não vai ter votação e que ela pode ser, sim, a primeira liga que vai chegar junto com o lançamento do evento TOTS ali no dia 27 de abril, né? Provavelmente de sábado pra domingo, até porque se a gente parar pra analisar que o evento da Major League Soccer acabou de sábado pra domingo, é bem provável que a live com informações e com a prévia aconteça na sexta e o evento seja lançado no sábado, tá? E, inclusive, manos, uma informação bem estranha que ele trouxe por aqui é o seguinte, ó, jogue Icons Shutout, que no caso seria ali uma espécie de tiro, de chute, Icons de tiro, Icons de chute, alguma coisa assim, que no caso ele falou ali, ó, clique em iniciar partida diária de DDA de um pra um e, inclusive, né, com isso reivindicar Icons da posição de atacante, meio campista e zagueiro. Só que eu não entendi, mano, se isso tem alguma coisa a ver com o evento TOTS ou se isso é um evento à parte, levando principalmente em consideração aquela situação que eu falei com vocês sobre o Zidane, né, que o evento ali tá com o contador e que a gente sabe que hoje a jornada de ídolos ali do Zidane é um evento base e meio que defasado se a gente parar pra analisar até mesmo iniciante, né, pois um iniciante que começa uma conta no UFC Mobile no dia de hoje, ele tem muita vantagem a nível de cartas e já começa ganhando muita carta com geral muito mais alto que o próprio Zidane GR92. Enfim, vamos acompanhar pra gente ver as cenas desses próximos capítulos. Mais uma coisa que vale lembrar pra gente fechar esse vídeo é que na atualização de hoje, hoje, segunda-feira, ali por volta das 10 da noite, praticamente a gente vai encerrar o ciclo do evento Centuriões dentro do jogo, onde a gente vai poder pegar o login de número 20 e abrir um pacote ultra dos Centuriões com muitos pontos de observação, 500 ao todo e além disso uma carta do Mascherano. É, tomara que pelo menos esse pacote aqui esteja legal e que dê pelo menos um Centurião pra gente, né? Mas isso é coisa que a gente vai saber lá na nossa live logo mais e todos vocês já estão convidados pra isso. Belezinha? Muito obrigado a todos vocês chegarem até aqui. Forte abraço a todos. Deixe nos comentários aí a sua percepção sobre essa semana e qual a sua expectativa pro lançamento do evento TOTS que essa semana vai ter conteúdo. Tamo junto! TOTS 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri